Fala família, bem-vindo ao nosso canal, o canal Dentinho Brasil, bem-vindo ao meu humilde canal né, quero agradecer os inscritos aí, mas antes de começar esse vídeo aí, se inscreva, compartilha, ajuda a nós, tá difícil o canal, tá complicado fazer vídeo, tá complicado essa carreira de youtuber né, que eles falam né, é muito difícil, difícil gente, não é fácil, a gente tenta gravar vídeo, é difícil, a gente não tem apoio, a gente não tem ajuda, é muito difícil, 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 hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês aí ó, mais uma da coleção que floriu, ó, é um dendobre, tá, plantado no vaso de barro, ó, plantado no vaso de barro, com carvão gente, ó, se vocês conseguem ver o carvão aí ó, ó, no carvão, isso aqui que vocês estão vendo aí ó, é bocache, né, é bocache, isso aí é uma adubação né, que eu faço, que é aquela adubação de processo lento, bocache ó, planta saudável, ó, planta saudável, eu achei que ia dar flor nos bubos grandes, não, deu nos bubos pequenos, olha que coisa linda, é alba ainda por cima ó, ó, deu até uma raizinha aqui ó, pra baixo da flor, eu acho que é devido a estufa aqui ser muito úmida, então ele criou a raiz né, mas dá uma olhada pra vocês ver que coisa mais linda, essa é mais uma da coleção que eu tava vendo aqui, floriu, falei ó, vou mostrar pros meus inscritos, mais uma da coleção, mas é isso galera, vou ficando por aqui né, esse vídeo é vídeo curto, é, vou me organizar aí pra mim começar a fazer uns vídeos top, porque tá uns vídeos muito curto, uns vídeos de pouca qualidade, mas é assim, é na simplicidade que a gente consegue, como diz, como diz os antigos né, de grão em grão a galinha enche o papo, mas é isso família, entra lá, se inscreve, apoia a gente, compartilha com os amigos né, que toda, toda cloração que tiver aqui na minha coleção, eu vou apresentar pra vocês, por onde eu passar eu vou apresentar também, tô aguardando hein, o próximo vídeo ó, a estanhope aqui ó, em botão, abrindo né, que é da coleção também, olha o tamanho desse vaso de estanhope a gente, ó, que coisa mais linda, tudo da minha coleção, e tem mais hein, olha o tamanho desse aqui ó, quando florei também vou mostrar pra vocês, olha o tamanho desse vaso de Catleia, ó, Catleia Júlio Conceição, grande não? Tem muitas outras plantas, se eu for ficar aqui mostrando pra vocês né, vai ter o dia todo, mas é isso família, entra lá no nosso canal, se inscreve, compartilha com os amigos, fala assim gente, vocês tem que assistir o canal do Dentinho Brasil, é, ele fala da coleção de orquídea dele, fala das viagens, fala dos amigos, né, entram lá, deixa um comentário, se inscreve, galera, obrigado, obrigado mesmo os inscritos aí, obrigado, apesar do canal tá meio devagar, porque devido o tempo que eu não tô tendo pra fazer uns trabalhos, mas eu acredito que logo logo eu volto os trabalhos com uns vídeos bacana, é isso galera, vou ficando por aqui ó, eu tava passando aqui, vi essa micro aqui florida ó, ó galera, pequenininha aqui florida, enraizada, faz parte da coleção também, é uma maxilaria né, mas é isso galera, entra aí, se inscreve, compartilha com os amigos e até a próxima!